Hoje eu quero deixar uma mensagem aqui pra todos. Eu me chamo Socorro Santos, mãe de cinco filhos, um que tá com Jesus, que é a Elisângela. Ela vai fazer oito dias amanhã que ela partiu, dia 2 de março. E essa data gravou meu coração e é uma dor imensa, é uma dor irreparável. Só quem já perdeu o antequerido da sua família é que sabe o que eu tô dizendo. E a dor de uma mãe só sabe quem já perdeu um filho. Não adianta ninguém querer se colocar no meu lugar se não teve uma perca igual a minha, porque não vai saber. Pode até imaginar, mas não vai saber. Pra muitos, a gente se torna até chato, repetitivo, de tanto falar naquele filho. Mas uma coisa eu garanto, eu nunca, eu nunca vou cansar de falar na minha filha. Eu vou lembrar dela pro resto da minha vida. E hoje, eu olho aí redes sociais, nem tô olhando mais tanta mensagem, sabe? Meus pêsame, sua filha era uma guerreira. Sua filha era uma mulher muito boa. Quem não sabe? Eu sei. Eu sei que minha filha era muito boa. Por que essas pessoas não disseram pra ela enquanto ela tava com vida? Por que essas pessoas não foram até a casa dela e disseram? Elisângela, você tá precisando de alguma coisa? Tem gente na minha família que fazia isso. Tem muita gente na minha família que fazia isso, que fez por ela e tá fazendo ainda. Né? Com as sementinhas que ela deixou. Mas tem gente que nem é da família, sabe? Alguns amigos. Sua filha era muito boa. Ela era uma guerreira. Era uma grande mulher. Mas você não foi capaz de chegar pra ela com vida e falar essas palavras pra ela. Adianta você falar agora? Não adianta. A minha filha não tá escutando. Ela não tá escutando. Ela tá dormindo até o dia que Jesus vim pra ressuscitar. Então, essas pessoas que usam essas falsas palavras, no dia de juízo, vão dar conta dessas falsas palavras. Porque são falsas palavras. Amor verdadeiro é aquele que você sempre tá ligando, perguntando como tá. Eu morava longe da minha filha, mas eu sempre conversava com minha filha. Quando ela precisava de algo, que ela falava pra mim que me pedia, ela dizia, mãe, não fala pra ninguém. Eu dizia, tá bom, filha. E aquilo que a gente dá com a direita, não deixa a esquerda ver. Dê com a direita, pra esquerda não ver. Então, não adianta vocês aí, se verem esse vídeo, tá mandando essas mensagens pra mim. E que minha filha era boa, minha filha era isso, era aquilo. Quando você nunca sequer mandou uma mensagem pra ela. Nunca. Nunca procurou nem saber como ela tava. Então, não venha agora com essas falsas palavras, com demagogia que amava minha filha. Não. Amor igual de uma mãe não existe nesse mundo. Você pode até gostar, mas amar verdadeiramente. Só mãe. Só mãe sentir isso pelo filho, é o que eu tô sentindo agora. O que eu senti, o que eu tô sentindo agora e o que eu vou sentir pro resto da minha vida. Enquanto Jesus me deu a oportunidade de estar nessa terra. Então, não espere seu irmão, sua irmã, sua mãe, seu filho morrer. Pra você dizer que ama, que aquela pessoa não é uma pessoa boa. Não perca a oportunidade de dizer enquanto eles estão vivos. Porque é vivo que eles vão te escutar, é vivo que eles vão te abraçar, vão te beijar, vão te agradecer. Não é depois de morto que tá dormindo que não escuta mais. Porque ela não escuta mais. Então, seja prudente. Fale, eu te amo antes que seja tarde demais. É apenas um recado, é apenas... É... Uma reflexão. Pra vocês que tem família aí, refletirem. Ame. E diga que ame enquanto há tempo. Porque depois não existe mais tempo. Então, aproveitando esse vídeo, desejando hoje um feliz dia das mulheres aí pra todas as... Minhas amigas e minhas... Minha filha, minhas irmãs, sobrinha em geral, as mulheres, minhas amigas e meus familiares. Que Deus abençoe cada um de vocês. E a minha filha, Elisângela, ela não tá escutando. Mas eu dedico esse vídeo a ela. E Jesus sopra no ouvido dela. Eu te amo, Elisângela. E o amo até o resto da minha vida. Que seja assim até o dia que nós duas se encontrar de novo. Me despeço desse vídeo. Desejando a todas vocês. Feliz dia da mulher. Deus abençoe cada um de vocês. Agora e sempre. Amém. t Trump. Obrigado.